chat, vambora imortalmentes reza a lenda que esse jogo é brasileiro, tá? mas se não for também, daí não é calma, ah tá qual que é melhor? controle ou tefloda-se? ai vamos no tefloda-se vamos no tefloda-se a hora chegou ele chegou não poderia ser mais perfeito não há dúvidas ele é capaz tudo está pronto papai, logo estaremos juntos a promessa será cumprida, minha nova vida começa agora o cenário está pronto papai aqui em como é que fala esse nome, cara? mudanças dão trabalho não consegui descansar um minuto enquanto não começa vou preparar meu café boa esse cara é dos meus a pintura de um farol gostei bastante dessa podia ser espaço, né? pra usar o item é bem melhor do que o enter, mano se eu usava uma mão só pra jogar a outra podia ficar assim fica a dica aí pro desenvolvedor, mano será que dá pra eu mudar? não, não dá não é enter? não, espaço era melhor, mano olha, esse é meu rosto que lindo rosto, né? sem vontade de tomar um banhão não? não, acho que não, chato e dando dicas é eu gosto caralho, casa grande, hein, mano? tenho coisas mais importantes pra fazer talvez depois eu ouça a música esse modelo de telefone combina bem com os outros objetos da sala ganhei uma festa de final de ano é ótima para o interior já que não precisa de muita luz solar tem que ir na cozinha, né? não quero sair ah, tá calma queria ver se você queria, né, mano? tá com cheirinho de jogo bom trancada eu já joguei jogo ruim nessa live, cara fala pra mim a equipe é Lanzoca de audiovisual que também trabalha fazendo curadoria nos jogos que eu jogo aqui já mesmo, né? já joguei muito jogo ruim tem comida aí dentro mas não estou com fome agora nada além de um fogão aqui uma pia nada muito importante ué, não é aqui que faz café? uma cozinha, né? tô louco era uma casa, né? onde é que faz café, mano? pra mim era na cozinha que faria café trancada não quero sair cara, eu quero fazer café, cara uma pintura é uma ave essa é uma tartaruga é um animal aquático eu faço no banheiro? é, então o que é isso aqui? talvez não pareça mas um criado mudo é muito importante mesa de cabeceira como sou solteiro este armário pequeno dá conta do recado tranquilamente também gosto do seu estilo rústico rústico chat, eu não sei fazer eu não sei fazer esqueci o nome, mano eu não sei fazer café, mano infelizmente, mano eu não sei fazer café eu não sei fazer café ah, aprendi a fazer café era na torneira acabei de arrumar tudo e já vou bagunçar mas é um sacrifício válido para obter um pouco do líquido sagrado café preciso encher a chaleira vazou vazou só pode ser brincadeira antes de consertar vou colocar a chaleira para esquentar vou consertar esse vazamento enquanto a água não esquenta acho que deixei a chave de boca em cima da privada caralho, o cara deixou a chave de boca em cima da privada deixou mesmo achei esse jogo é curtinho em chat coisa assim de 10 minutos não, 10 minutos também não acho oh gina abriá pelos três são de presente veteran abriá pelo sub parece que uma pequena surpresa estava me esperando no encanamento minha água está quente calma, não entendi surpresa agora só preciso passar ó, ganhou ativo depois de tudo vou aproveitar meu café vendo TV eu mereço, certo? merece merece, merece a questão é quem que anda de boné em casa, né mano? tira o bonézinho, irmão fica de boa você está na tua casa, velho não precisa ficar andando de boné em casa, mano né? você? não, eu não ó, tomando um cafezinho vendo uma TVzinha mesmo, mano você no Rocket? é verdade eu estava de boné mesmo já está de noite esse café me deixou com vontade de ir no banheiro o cara dormiu vendo TV ou ele só viu TV mesmo? esse barulho veio lá do quintal eu não gosto disso mas preciso ver o que tem lá fora não acho uma boa ideia lá fora olhar pelas janelas já é o suficiente caralho, irmão onde é que você mora que você tem medo de ir lá fora? aqui é uma janela verdade você tem medo ela é o northeast ela é o interessante A casa gira A casa gira, mano Tem que esperar 3 segundos pra sair da janela Provavelmente não é nada demais Mas vou trancar as portas de qualquer forma A chave está no armário do meu quarto Cara, quem que guarda a chave dentro do armário? Normalmente você deixa na fechadura, né, mano? Daí você já tranca ali, vai dormir, né? Quem tira a chave? Eu? Ah, tá A chave de casa, você leva quando você sai, né? Mas você deixa uma chave na porta ali, né? Não? Aqui está Agora é só fechar as portas Ah, chato, vocês são muito estranhos, mano Só julgo o que eu falo Me poupe Falta uma Calma que o reminho está aqui, só um minuto Sim, senhor reminho Ah Quarto da Maitê, ele me traiu Outra porta é aqui, ó Só me resta dormir agora Não, agora vai dormir tranquilo Agora vai dormir tranquilo, mano Perfeito Tá, dormi Vai dormir tranquilo ou vai ter barulho durante a noite? O cara dorme de boné, mano Você acredita nisso? Eu não pego no sono de jeito nenhum Talvez seja fome Não tenho certeza Um lanchinho noturno não parece uma ideia A ilusão foi de boné e foda Ah, onde é que eu faço um lanchinho noturno? Ah, aqui está trancado, né? Na geladeira Tá O que diabos está acontecendo lá fora? Oh, tem um negócio ali Longe demais Não consigo ler Ah, mas daí você está de brincadeira, né? Ah, não, aqui eu vou conseguir ler Longe demais Aqui está Ah, agora eu posso ver o que está escrito Para ter um binas Aqui tinha papel? Tinha É, longe demais Não consigo ler Era para eu ler alguma coisa nisso? Porque eu não consigo ler, cara Longe demais Não consigo ler, mano Vamos jogar um jogo Cheque as pinturas Uma pintura É uma árvore Representa a terra Uma pintura É uma ave Representa o ar Uma pintura É uma aquática Representa a água Tem uma ordem Qual janela Qual janela que eu não vi ainda? Foi essa, né? 15 do 12 de 83 Caralho O binóculo do cara É bom, hein? As reformas estão indo de vento em popa Depois de alguns sintomas bem suspeitos Descobri que estamos esperando um filho Por isso precisamos construir esse cômodo O novo quarto está ficando fantástico 18 do 9 de 85 Dois anos depois Meu marido é muito esperto para os negócios Os moradores da cidade nos contavam frequentemente Sobre o grande volume de chuvas Então Takashi decidiu cultivar milho Já que essa cultura requer grande quantidade de água Foi a escolha perfeita Estamos ganhando muito dinheiro Creio que esse não é um mercado tão explorado por aqui E 3 do 5 de 94 Alguém já tinha 4 anos de idade no mundo Não posso acreditar Takashi está varando a terra como sempre Não houve nenhum sinal de que isso aconteceria Então simplesmente gritou E caiu no chão Ele teve um infarto fulminante Pior de tudo foi que Fuyuki Viu tudo em primeira mão Ele ainda estava chorando muito Quando veio contar Me contar, né? Escreva essas linhas na esperança De aliviar um pouco a dor Estou sentindo Agora somos só eu e você, Fuyuki Ah, como é que sai disso aqui mesmo? Ah, tá Ah, esse daqui é fácil Esse daqui foi Easy Game Esse daqui foi Easy Game Esse daqui foi Easy Game Vai Né? Esse daqui foi Easy Game Então é Vento Água E Terra, né, chat? E agora abriu o quarto E agora abriu o quarto E esse aqui, hein? Ah, é aquele papel É o mesmo papel que eu li? É o mesmo papel que eu li, né? Só que Só que aqui não estava distinguível, né? É o mesmo papel que eu li, mano É o mesmo papel que eu li Calma aí, chat Que eu vou resolver isso daqui A hora é que eu não posso ler o chat, né? Porque os caras já devem estar desesperados aí, mano Uma pena, né? Cara, é isso, cara Vento em popa Vento em popa Aqui é o vamos jogar um jogo? É Vento em popa Água Será que tem uma ordem? Algo a mais? Deixa eu ver Não, é outro esse daqui Vento em popa Vento Chuva é água E o último Arando a terra Morreu O louco, cara O louco O louco Esse daqui é hardcore Ah, vou espiar Ai, vou espiar Ai Ai Não sei mais o que fazer, gente Me perdi Representa o ar Representa o ar Vento em popa Árvore Representa a terra Sim, ele aranda a terra lá E essa daqui é a taratuga Representa a água E a data Tava Um atrás do outro Certo? Não tava Certo Se a gente fizer o contrário Só pra fazer uma graça Só pra fazer um entretenimento É, chat Não rolou entretenimento, não Mas acho que eu errei também Não, eu errei Não é vento terra Porra, é vento Água E terra Gente, meu jogo tá com bugado Meu jogo tá bugado Meu jogo tá bugado Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Bugou, bugou, bugou Bugou, bugou 100% bugado Deixa eu ler de novo a carta aqui É, chat Eu acho que assim Será que teve uma janela Que eu não vi? Às vezes eu sou incompetente Eu deixei uma janela passar Chate, eu não vou ler vocês, tá? Vocês devem estar dando backseat Vocês não aguentam Mods, pode mandar todo mundo De comes e bebes, viu, mano? Eu não sei, já Vocês estão muito backseater Esses últimos tempos aí, mano Mods, já tem que sair Metendo tudo Backstreet Boys em vocês, mano Eu não posso nem ler o chat mais Cara, com medo Not a genius Eu ganhei um ativismo Que eu demorei tanto pra resolver Ar, água e terra Eu fiz isso, cara Eu fiz isso Eu sou um gênio, porra Eu fiz ar Água e árvore Eu fiz isso Eu não tenho culpa Que o jogo bugou Ar Chat, eu fiz isso Água E terra Ar Eu já fiz isso Tem que checar primeiro Eu chequei todo já Levou o backseat do próprio jogo Então, mas não É um backseat desnecessário Porque eu já sabia que era isso Eu não entendi Olha que da hora A janela tá quebrada mesmo Pô, meu portão não tava fechado Não tava aberto antes Meu portão não tava aberto antes Caralho Ele é cego Ele é cego? Ele viu agora? Eu vi agora Muda alguma coisa? Não Não, se eu tiver que checar E E logo em seguida Mover Não faz sentido Porque eu já tinha checado antes Tá ligado? Chat, eu não sei o que fazer Eu resolvi o enigma Até que o jogo me dando backseat Não aconteceu nada Será que bugou mesmo? Não tem mais o que fazer É isso É isso É literalmente isso Eu não sou lento Eu não sou lento É isso, chat Eu não sou lento Olha isso Ara Água Terra Vai planeta Eu já fiz isso, cara Eu não sou lento Eu já resolvi Será que eu tenho que mover mais de uma vez o quadro? Não, não tem como Não É isso, chat É isso Ar Água Eu não sou lento Eu não sou lento Mano Eu não sei mais o que fazer, cara Eu não sou lento Eu acho que bugou Eu acho que bugou Eu sou bom em achar bugs Cadê o desenvolvedor brasileiro aí, mano? Esse daqui que eu não consigo ler Esse daqui que eu não consigo ler Calma, me dá dois minutos Dá dois minutos Dá dois minutos Acerto, cara Ah, chat Eu já fiz isso Eu não sei não, mano Eu já fiz ar Fogo Coração Vai planeta Não, não vai ser igual ao pi Tá errado É bug, é bug Se eu recomeçar Se eu recomeçar Vai arrumar Se eu recomeçar, arruma Não sou lento, mano Não sou lento Não sou lento, mano Não sou lento, mano Não sou lento, mano Ó, árvore Árvore é o ar Perfeito Taratuga É o mar Perfeito E o outro é a terra Perfeito É isso É isso Bugou 100% Cadê o desenvolvedor? Desenvolvedor Me manda 100 bits aí, mano Me fala assim Bugou, Alan Restarta o jogo, por favor Que eu já vou corrigir esse bug Henrique Brea pelos 27 Sommelier de Beck Brea pelos 26 Obrigado, mano Era pra abrir essa porta Eu acho, chat Bugou Bugou Bugou, não 100% bugou, mano 100% bugou 100% bugou, mano Não bugou Eu já fiz de trás pra frente Bom, eu acho que assim Uma hora Não tem muitas opções Uma hora a gente vai acertar Tati, cansei Tá Não, 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 não Ó Ó Água vermelho Água Preto Terra Cinza Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Água vermelho Calma, qual que era mesmo? Ó Ó Daí, ó Tem ali, ó Vermelho em cima De baixo pra cima Né Então seria Nossa, tá me espreguiçando, mano Tá vendo, ó Tem a setinha ali Falando, ó Baixe pra cima Então Seria Cinza Preto E vermelho Por que demora tanto pra sair, né Do Desse quadro Porra, três segundos O que seria? Terra Água E ar Eu já fiz isso também Então foda-se, mano Né Já fiz isso também Não adianta, mano Cate, eu não sei mais Não sei mais Não sei mais Já li esse texto aqui Do pai que perdeu o filho Sim, as reformas estão indo de vento em popa Vento Né Ó É a menor estrope A do meio E a maior A menor é vento A do meio é água E a maior é terra A menor é vento A maior A menor é vento E aqui Chate, eu não sei, mano Não, não Não, não Não tem Não tem mais, mano Não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu fiz tudo já, cara Eu já testei todas as opções possíveis Chate Olha a data Já vi a data também, mano A data tá em data crescente Tá 83, 85 e 94, mano Você não clicou na porta depois que você fez? Lógico que eu cliquei, mano Mano, bugou o chate Não, não Bugou Eu tenho certeza que bugou, mano Não tem outra explicação Não existe outra explicação, tá ligado? Não existe Não bugou Mano, não tem como, mano Ter eu virar pelos 100 bis O Edu já teria passado Cara, eu já usei meu cérebro completo hoje Já até esgotou pra amanhã Eu vou ficar devendo Porque eu já usei 100% do meu cérebro Não tem como usar mais que isso do cérebro, velho Sério Hoje eu usei já meu máximo 100%, mano Usei, usei 100% do meu cérebro Gente, eu já usei Eu já usei Eu já fiz todas as Eu já fiz todas as possibilidades possíveis, mano Eu já fiz todas as possibilidades possíveis, mano Não tem mais o que fazer, mano No lugar de mover Apenas checa a ordem Mano, qual que é o sentido? Cara, qual que é o sentido de checar Em vez de mover? Tipo Vai abrir a porta só E olhar o quadro Ele vai pegar a minha retina E... Eu já usei Eu já fiz Outra 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 E Essa Outra 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 E Outra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem mais o que fazer. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu não entendi até agora. Fala assim. Mas que merda. Eu não entendi até agora, cara. Eu era obrigado a ver aqueles símbolos no canto pra resolver? Ou não? Eu não vi, eu só vi agora, cara. Será que eu tinha que ter visto antes? Uma chave e esse papel caíram do quadro. Hã. Será que eu tinha que ter visto aquilo antes? Mas que porra é essa? Mas que porra é essa? Hã? Cara, era muito difícil, cara. Quer dizer... Se eu tinha que ter visto aqueles símbolos antes... Oxe, alguém saiu correndo. Eu realmente não vi, né? Eu tô com um item a mais ali. Que item que é aquele? Ah, vai tomar no teu cu. Lógico que não abriu. Ah, eu tô armado. Eu tô armado, chat. Eu vou seguir a sombra. Foda-se. Mande um sinal. Mande um sinal. Mande um sinal. Mande um sinal. Tá falando no meio? Não, mano. 95. 95... Ele tava na esquerda ali. Eu não entendi o que significa, mano. 90 tava no meio. 95... Ah, 91... Ah, não, mano. Por que todo jogo brasileiro tem uns puzzles do demônio, velho? Cara, é incrível, velho. Após jogar jogo, velho, sei lá, holandês, é de boa. Agora os jogos brasileiros, os caras botam uns enigmas, velho, que pelo amor de Deus, cara. Vocês acham que brasileiro é inteligente, mano? Não é, cara. Somos burros. Bota uns enigmas mais fracos pra nós, cara. Eu falo por mim isso, né? Não por vocês, desculpa. Né? Falo por mim, chat. Falo por mim, tá? Porra, mano. Impressionante, velho. 94. Eu não entendi esse enigma de 94, velho. Enigma difícil. A gente tem 90, 94 e 95. Oh! Há um papel no bolso. Almas. Nada além disso. Calma aí, gente, com o Reminho. Ei, senhor Reminho. Ei, meu filho. Reminho Johnson. Chate, calma aí que... Emi, vai subir de novo. Já subiu, chat. Não abriu. Não abriu. Gente, não abriu. Não abriu. Não abriu. Não abriu. Gente, não abriu. Bom Pode, já pode meter emote mode aí, tá? Pra sempre, mano Por que que o menino tá vermelho? Aí tem dois, tá ligado? Aí tem dois É, chat, vai ter que ficar emote mode Acho que pra sempre Não, pra sempre não, sub Mas esses últimos meses eles tão dando muito backseat Que eu não consigo nem ler o chat mais Então acho que todos os jogos que eu for jogar agora Vai ter que ficar pra sempre emote mode, tá? Porque não dá, mano Qualquer jogo que tiver, qualquer tipo de resolução, mano Vai ter que ficar emote mode pra sempre Tá, ó, aí, ó Tem duas pessoas 1990, tem duas pessoas Três, né? Mas o moleque tá vermelho, por quê? Não sei Não sei, mas ele tá vermelho Né? Não sei Muito difícil, muito difícil Duas pessoas em 90 Três, se contar com o menino vermelho Aqui já estamos em 95 Um ano bom, chat 95 Aqui já temos 5 pessoas Só que um deles é vermelho De novo O que que isso quer dizer? Será que é o tanto de pessoas na foto? Na última tem duas pessoas, né? Então seria Quantas pessoas tinha na primeira foto? Eu esqueci, mano Três Na última tem dois Três, dois Cinco Por que que o moleque tá vermelho, mano? Sei lá, velho É Não entendi Nossa, vai umas horas aqui, viu? Vai umas horas aqui Falar pra vocês, mano Né? Dogos, vai pelos 25 Quente, vai pelos 100 Esse escudilhama fica dando backseat A gente perde o chat Calem os dedos uns poucos Deixa ele jogar no fim Ele sempre consegue É isso Ah, no fim nem sempre, né, Quente? Às vezes eu não consigo, mano Mas eles tão muito backseater Esses últimos meses aí, mano Nossa senhora, velho Nunca vi isso, cara Não dá mais pra eu Tentar resolver um enigma Os caras que eu ia resolver antes, mano Não consigo pensar Igual o Celbit, cara O Celbit tem o cérebro dele Rápido O meu é mais lento Qual que era o mesmo número Que eu ia botar? Não, não era 3, 4, 5 Era 3, 2, 5 Oh, baby Zé, da brazuca Chupa Da backseat aí, ó O corretor disse que estaria aqui Em algum lugar Viu, chat? É só questão de tempo, cara Pra gente resolver o enigma, mano Toma Você viu? Não precisa dar backseat Me dá só 5 minutos 1, 8, 6 Ou seria 9, 8, 1 Aí eu peguei rápido Essa daqui Aí essa daqui Eu peguei rápido, mano Uma grande e pesada marreta É 9, 8, 1 Todo mundo sabe, né, chat? Eu já vou 9, 8, 1 Eu já vou 9, 8, 1 De prima! Não gosto de armas Portanto, preciso mantê-la em segurança É melhor eu me livrar da senha também O bicho vai estar aqui Não quer pegar a marreta, não? A senha vai ter sumido, chat Se liga Sumiu, sumiu Vou queimar essa senha Pra quando voltar pra casa Agora eu só preciso sair Tá trancado Tá trancado Tá trancado Tá muito escuro Não consigo identificar nenhum objeto Eu acho que tô ficando maluco Minha mente tá brincando comigo A arma Acho que é a melhor chance de defesa Que eu tenho nessa situação Quer dizer As portas são confiáveis Mas as janelas são facilmente violáveis Preciso sair da casa E pegar a arma novamente Cara, mas onde você tá, velho? Ferramentas E esse louva Foda-se aí, mano Ah, por isso que ele se assustou Agora eu entendi onde ele tava Entendi agora Ó a janela quebrada Detalhes Tá aberta, mas emperrada Preciso de algo que me ajude a abrir Havia várias ferramentas úteis Naquele quarto É, eu tentei pegar Você não quis que eu pegasse, né? Parabéns, mano Por que o cara tem um louva-a-deus Na pôr do quarto? É de cabra Isso é perfeito Oh, mano Nice Viu os três da Gamecon? Eu vi, Levi Gamescom A gente viu Não sei se eu vi todos Mas eu vi alguns Mais interessantes A arma não tá aqui, chat A arma não está aqui A senha não está aqui Cadê a senha? Será que eu queimei? Podem, por ventura O santo e o profano Terem comunhão? Hã? Ao toque a barreira desapareceu Que barreira, cara? O que eu faço? O que eu faço? Ai Morto Oxe O que que eu faço? Eu tentei pegar a faca Pra esfaqueá-lo Animação Não, animação muito bem feita, né, cara? Caralho Eu cliquei aqui Podem Será que eu tenho que pegar A marreta do zói E quebrar a parede? Podem, por ventura O santo e o profano Terem comunhão? Ao toque a barreira desapareceu Eu não entendo Essa barreira desapareceu, não Peguei a marreta Era isso mesmo Faz o zóio! Quebra a marreta! Foda-se Eu vou entrar lá de novo Sou louco Eu tenho que ir pra minha casa, né? Eu acho Gente, ele tá com o negócio no dedo Aqui minha arma Cara, tem um cemitério na tua casa, louco Vou te mostrar Que eu também posso ser assustador Esquisitão Preciso voltar agora Mas eu volto pra minha casa Ou eu volto pro lugar? Bem esquisitão Vai tomar bala, mano Não dá pra eu quebrar aquela porta Com a marreta, não? Como é que eu chego na minha casa, mano? Me perdi Aqui Caralho Começou a cair meteoro Ficou esquisitão Mantis Esse é o seu final feliz, Akin E o início da minha tragédia O que você quer é aberração? Bala no ninho Toma! 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 O bicho não morre, chate Ninguém carregar Toma! 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 Por que ele quer me matar, cara? Eu não fiz nada demais pra ninguém Morre, cara! Mano, eu fui esfaqueado Eu fui esfaqueado 100% Toma, eu matei? Foi eu que matei ele? Caralho, essa animação Que bizarro Eu acho que esses são Seus últimos momentos De consciência, Akin Vou aproveitar e contar Um pouco mais sobre mim Você está interessado? Na verdade Acho que você não tem escolha Não é mesmo? Meus pais compraram essa casa Há muito tempo Foi aqui que eu nasci Boa parte da minha infância Foi feliz Meu pai me ensinou Todo tipo de coisa Eu amava muito ele Nós trabalhávamos toda manhã juntos Mas um dia ele morreu Tudo que restou Foi a minha mãe Foi o pai que teve um infarto Lá cuidando do negócio Então, ela se casou com aquele cara Foi tudo muito rápido Eu estava emocionalmente destruído Mas meu sofrimento foi além do emocional Eu precisava agir Então fiz o que estava ao meu alcance Meu padrasto chorando ao lado do corpo É uma das melhores lembranças que eu tenho Ele matou a mãe dele? Existem pessoas que matam Pois não sentem nada Mas no meu caso foi diferente Eu descobri algo que me faz feliz Devo te agradecer aqui Você libertou a adaga O pacto foi firmado Ele vive em mim Agora eu sou como um deles Agora eu sou imortal Final 1 de 2 Investigue os papéis deixados por Mantis No exterior da casa Para pedir por socorro Investigar papéis Calma, esse daqui é o final 2, Chad Esse daqui é o final 2 Como que eu vou investigar os papéis? Eu teria que sair da casa, né? Em que parte que eu estou aqui? Ah, eu tenho que acender a luz Calma aí A gente vai acender aqui A gente vai ter que ir lá Meio memes? Nada, foi da hora pra caralho É curtinho, né? Mas, porra Prefiro um jogo curto e bom Do que um logo e merda Tá, onde é que está as cartas? Tem um aqui em algum pau Aqui É aquele papel de antes Não há nada especial nele Tá, nesse não tem nada especial Desse lado aqui Estava na árvore um papel? Aqui Algo no verso daquele papel De antes Ah Ah, no cima e foda-se Embaixo da terceira cova Tem algo, Chad E tem mais um papel Mais três horas Para, cara Não tem mais um papel? Ah, não Era esse Era esse O do muro É Tá Então a gente vai ter que ir Num semifodas É ali Primeiro a gente precisa pegar a arma De novo Ah, preciso do pé de cabra, mano Eu ia falar pé de foda-se Caralho, mano E Newton Briar para os dois Rodrigues Briar para os dezesseis Muito obrigado, mano Oi Alinho Beijão Já é o meu relacionamento mais longo Um dia Algum dia me fala Você já ouviu falar do jogo Constantine Destruiu minha infância Constantine Não é aquele filme Do Keanu Reeves Lá de Anjo e Demônio É um quadrinho, não é? Jogo Eu não lembro não, mano Vou falar Né? Artasilo Breplus 18 Filme é bom? É bom, mano Olha ele aí Cara, essa animação Desse bicho chegando É muito boa, mano Porra Né? O que eu faço aqui mesmo? Tem que ir no semi-foda-se, né? Só que a questão é Eu vou conseguir Cavar? Ah, que eu pego uma chave Agora que eu me toquei Eu não tinha visto Acho que é a chave do cemitério Que eu pego aqui Agora pra chegar lá Que vai ser o fuck, né? Ah, cheguei Ah, é na dourada Será que eu pego a arma? Essa lápis parece mais nova Que as outras Além disso Não há nada escrito Puxi Será que eu preciso de uma pá? Petrov E-A-I-P-U-T-G-E 1990 A 1995 Parece que foi vandalizado Takashi Kajaxashi Amado pai e marido 93 Gente, eu não entendi O que eu tenho que fazer Será que eu preciso pegar uma pá? Mas o bicho vai vir atrás de mim Eu não vou conseguir fazer Outro final Acho que eu falhei Chat O bicho vai vir atrás de mim Agora Não tem como eu pegar uma pá Pra cavar E... Usar a mão pra cavar Não dá, mano E foi um pega pra capar No galinheiro Até o sol raiar Que dá mais pra aprender Tá mais explorado aqui Vai que tem uma pá Em algum lugar, né, chat? O pinto O pinto do meu pai Meu pai Fugi com a galinha Da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite de... Esse pinto não é mole Não Esse pinto é safado Não consegue dormir Tem que ter uma galinha ao lado E pra dormir Tem que coçar a cabecinha Fazendo cafuné Foi coitadinha Dessa galinha Cara, já andei o mapa inteiro, mano Chat Eu não sei fazer esse segundo final Viu, mano Eu descobri a pista Tava mostrando a lápide lá Que deve ser aquela lápide nova Dá pra eu pegar esse garfo aí, mano? Caralho O cara tem um garfão Mas não vai comer nada, mano Olha a casa direito Cara, não dá Se eu voltar pra casa O monstro vai vir atrás de mim, mano Vou deixar ele me matar Foda-se Ah lá Ele vai vir atrás de mim, mano Eu não vou dar tiro nele, não Eu não vou dar tiro nele, não Vou deixar ele me matar Acho que você tem que olhar Antes de libertar Então, mas eu já olhei Eu não olhei Eu cliquei em todas as ferramentas, mano A não ser que eu não tenha clicado na pá Mas eu cliquei em todas as ferramentas, mano Eita, isso foi diferente Eu só fui morto Ah, então aquele que eu matei ele Ah, que eu... Ah, eu vou ter que... Putz Eu sou obrigado a dar tiro nele, mano Eu sou obrigado a dar tiro nele, chat Pra conseguir o final Senão o jogo salvou aí E daí não dá, mano Vou ter que dar bala nele, mano Vou ter que dar bala no Nilba, mano Clint, você quer entrar aqui? Calma aí, meu filho Vou só dar uma bala nesse Nilba aqui Só da hora, mano Esse recarregamento Morre! Diabo! Ah, eu arranco a máscara dele, mano Ai, é muita piscância Tá, vamos lá de novo Vamos de novo Agora vai, agora vai, agora vai Ó, pra mim aqui tinha que ter uma pazinha Não... Ah lá, ali tem uma pá Ou é uma lâmpada Talvez dá pra eu pegar o pé de foda-se Não, ele só fala ferramentas Ah lá, ali é uma pá Teoricamente eu pegaria aquela pá Mas não tem como eu pegar agora Eu sou obrigado a sair Não parece uma pá? E foi um pega-paca-pá No galinheiro até o sol Rá-ia Olha lá, ó A terceira cova Tem um buraco ali, parece, né? Como se tivesse cavado Sei lá, mano Não sei, chat Cara, não dá pra passar aqui, mano Acho que tem que quebrar outra parede com machado Não dá pra pegar antes A não ser que dê agora Mas eu tentei pegar Ele falava que a marreta era muito pesada Sei lá, mano Falava Eu só consegui pegar a marreta Quando eu come cu de curioso Deixa eu ver se dá pra pegar a pá agora Aaaaaaah Yes, baby Eu tinha que pegar logo ali Tá ligado, mano? É isso Sabrina, velha pelos 16 meses Muito obrigado, tá, mano? Um beijo pro Lorenzo Isabela, velha pelos 1500 bits Muito obrigado, mano Queria apesar de agradecer Por fazer isso Todos os dias Enquanto trabalho Sou escritor e artesã KKK Já fiz amigurumis Amigurumis Teus e da Maitê Hã? Eu não sei o que que é um amigurumi Me desculpa E a renda é difícil com essa área Ah, eu entendi agora Deve ser algum bichinho meu? Acho que é, né, mano? Economizei por um tempinho Pra conseguir tirar esse mimo Simples, mas mesmo assim Eu tô muito feliz de conseguir PS, a idosa que habita em mim Saúde do idoso Acabei de ter em você Obrigado, Isabela Que isso? Obrigado, eu não precisava Obrigado pelos 1500 bits, tá? É um voodoo O quê? Isabela, você tá fazendo voodoo, meu? Gente, o nome dela é Isabela, cara Não entendi Tá, eu sou obrigado A Lurar o bicho, então Ah, não tinha chave no spam Foda-se Então eu sou obrigado a entrar aqui Só que agora eu tenho a pá Não tinha chave pra Eu vi que tem uma parede aqui Que teoricamente é quebrável Mas Mas não dá Acho que não dá pra quebrar Não dá nem pra chegar lá perto Quer ver? Ó, eu vou tentar pegar a marreta Olha lá, ó Não é útil Mas quando você toca na faca Ela é útil Ah, será que quando eu toco na faca Não é? Olha lá, agora é útil A marreta Agora foi útil Agora foi útil Agora a gente tem que falar com o spam Foda-se Pegar a chave do cemitério Easy game, easy game Nada é útil até você precisar Palavras perfeitas que eu não teria colocado melhor Perfeitas, perfeitas Alône, brilha pelo sub Alex Charutinho, brilha pelos dois Minha família reclama de assistir você na TV da sala Mas eu não me importo Eu assinto mesmo assim Assinto mesmo assim O importante é ver a live Não, tem que assistir com a família em casa, mano Que isso Coisa boa Coisa boa, mano Né Tá, agora Teoricamente a gente cava aqui Aham, aham 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 O que que eu peguei? Gente, eu peguei algum item Só que não mostra Eu não sei que item que é aquele Infelizmente Alguém enxerga o que que é aquilo? É um ímã? Parece Dois ímãs Mas O que eu faria com um ímã? Parece ímã, mas Não sei que é aquilo não, mano É aquilo, velho É uma roupa É roupa Será que agora eu Eu vou pro bicho? Será que agora eu vou pro bicho? Uma ferradura pra cavalo com dois pés Ah, tá Cara, não sei Não tem mais opção pra eu fazer aqui O fora é que se eu for pro bicho Eu vou ter que jogar tudo de novo, né Ô, caralho Que isso, hein Não entendi Será que eu vou pro bicho? Acho que é dinamite Cara, quase isso Tipo, avião Bota essa coisa no grilo Que grilo, cara Nem tem grilo Tá chato Eu vou Sei lá, mano Eu não sei O que que é isso O jogo podia me falar O que que eu peguei, né Eu não sei O que que é isso É uma máscara? Sei lá, cara É uma roupa São ossos Né Parece mais uma corda Corda Acorda, Pedrinho Que hoje tem chocolate Vem, dança comigo Vai na casa da estátua Gente, vocês não percebem Vocês já estão assistindo Que não dá pra eu voltar No momento em que eu voltar O louco vai me matar, mano Vocês entenderam Que não dá pra eu voltar Pra casa, gente Vocês não entenderam ainda, né Eu vou lá Foda-se Eu já peguei esse item Às vezes ele vai ficar louco Com esse item E vai Foda-se Eu vou voltar, chat A gente faz de novo Tô com pressa, não Agora a gente tem um item Diferente Foda-se Eu perdi Não era curtinho? Ah, é que eu tô tentando Fazer outro final Mas eu não sei fazer O que você quer abrir Ah, tá Mesma coisa aqui Vou dar tiro nele Não vou deixar Ou será que eu deixo ele chegar em mim? Eu não entendi Foi nada, mano Eu acho que eu vou olhar Um guia De como fazer o outro final Acho que é mais fácil É mais fácil, mano Vou ver o vídeo do Edu Deve ter um guia De fazer os outros finais Aqui na Steam Pô, fui esfagabado Mesmo assim, cara Eu acho que esses são Os seus últimos momentos de consciência Eu vou aproveitar Mesma coisa Ele tá falhando Mas que cu de burro Calma aí, chat Deixa eu puxar aqui Guia Guides Second Ending Aqui, tá aqui na mão já Já peguei O que você precisa fazer, mano? Tá Esse daqui eu já fiz Pegar o pé de cabra E a pá Pegamos a pá Daí a gente vai Para o cemitério Daí A gente usa pá E pega um É fio, aparentemente, mano É fio, aparentemente Usando esses fios Você deve voltar para casa Será que eu não posso pegar a arma? Eu tentei voltar para casa Mas o jogo não deixa Ah, a gente usa o fio Para arrumar o telefone Não pega a adaga? Cara, você é obrigado a pegar a adaga, mano Não? Ah, não Acho que não É verdade É só não pegar a adaga, né, mano É verdade Porque daí eu consigo voltar para casa Não é verdade Faz sentido, mano É muito inteligente A arma faz o cara te matar Que acha, mano Não, agora a gente vai Não, agora vai Agora vai Agora vai Agora vai É de foda-se Gente, eu não consigo pegar a cabra Ah, é porque eu não pesquisei fora da casa ainda Calma aí É aqui, aqui Tem que dar uma olhada rápida aqui, ó Pronto Pronto, agora vai nos permitir pegar o pé de cabra A faca, quer dizer A cava Ah, pá A pá para cavar, no caso A pá para cavar Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito Ô, complexo, cara Isso daqui Que isso, mano Tá, agora perfeito Agora a gente só mete A gente mete um speedrun para o cemitério agora Não toca na adaga Nossa, minha garganta está cursando muito Ah, mãe, ó Agora a porta está aberta Tá ligado? Se você toca na adaga A porta fica trancada Eu achei que ela estava trancada Desde sempre Aí o jogo mexeu com a minha cabeça, mano Não gostei, não Não gostei, não Nossa, aparentemente Isso daí é fio, mano Porque para mim Essa porta era sempre trancada E você precisava triggerar aquela cutscene Para o bicho ter a chave Mas não, aparentemente Tá, agora onde é que eu conserto o fio? Será que é no telefone direto? Achei que era no poste Deve ser no telefone Cadê o telefone? Não está mais funcionando Não sei cadê o telefone Era aquilo lá mesmo? Acho que era aquilo lá, né Acho que eu preciso consertar em algum lugar Se eu fosse um telefone Onde eu consertaria? Não dá para entrar aqui, não? Ah, é ali fora, ó Dá para sair da casa completamente? Caralho, dá para sair da casa completamente, cara Ah, perfeito Consertamos o telefone desse chat Tem que saber que dava para sair, cara Agora a gente mete a ligação para a Polícia Federal Polícia, hein Que posso ajudar? Parece que há alguém rondando minha casa Me sinto inseguro Provavelmente querem invadir Qual o seu endereço? Rota da seda Número da casa é 430 Pô, se fosse 420 A rota da seda Era a casa do zero, né, mano? Fica próximo ao rio Fica na zona rural, correto? Exatamente O deslocamento pode demorar um pouco Tente ficar a salvo Estaremos aí assim que possível Acho melhor ele pegar a arma de qualquer forma Tá, agora a gente joga normal Como se fosse a vida É o vizinho do zerão? Mas é o papel filme Ou o folha plá? É folha de filme? Martins verá pelos 5 meses Mas o nome do plástico é filme? O nome do bolha é plástico? Agora eu tenho que tocar na adaga, né? Não tem como Só que agora a polícia vai chegar Eu acho bem na hora Não? Eu acho que é, mano A polícia vai chegar bem na hora Espero que sim, mano Tem que ser Não, meu Deus Tá, se for isso Põe nesses caras que estão falando Não, meu Deus, tá? Se for isso Tá bom, mod? Fica de olho aí Só pra eles aprenderem A não ficar desesperando o streamer à toa, mano Será que eu tenho que pegar minha arma? É, não Ele precisa da arma 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 Pegamos a chave Agora a gente desce Vai no cemitério Não falando do F, chat Vocês acham que eu vou morrer, mano? A gente ligou pra polícia, vocês acham que a polícia vai demorar tanto pra chegar assim? A polícia já deve tá aqui, mano Meu Deus, era só ir direto no cemitério Era, eu ia abrir com o meu cu o portão trancado Guimarães, vai pelo sub, Igor, vai pelo sub Cabe tudo? Ah, a gente faz caber, né? Obrigado, né, mano? Chat, se não for assim Eu não sei como, mas Polícia! Ah, gente, a polícia não vai vir, mano Gente, a polícia, cadê a polícia? Cadê a polícia? Por favor, sirenes, sirenes Sirenes! Gente, eu acho que acabou, mano Cara, eu liguei pra polícia A polícia tá demorando muito, cara Polícia! Mano, não é possível, velho Ah, não Calma, calma Sim, sim Preciso ir na cabana Pegar a adaga de volta Sim, 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 sim Mas ele matou o cara mesmo assim 21 do 12 de 94 Meu falecido marido, Takashi Deixou muito dinheiro pra trás Infelizmente, isso atraiu a atenção de muita gente Alguns parentes próximos reivindicaram judicialmente uma parte da herança Pra minha sorte, o advogado que contratei cuidou de tudo com facilidade Ele é extremamente inteligente e competente Na verdade, acho que me aproximei dele mais do que deveria Nos identificamos porque ele também é viúvo e cria dois filhos sozinha Sozinho Ele tem esse nome russo, que é difícil de pronunciar Pra meu pai? Apesar do trauma, parece que fui o que amadureceu bastante após a perda do pai Portanto, não me sinto mal de deixá-lo sozinho só essa noite É... Sozinho só nesta noite? Nós vamos nesse restaurante chique que sempre quis conhecer Pra ser sincera, estou bem empolgada Ivan Petrov É o cara que ele matou Não, é o cara que tá morto lá Ele matou a mãe ou ele matou o cara? Ele matou a mãe Garoto assassina a meia-irmã de 5 anos Ele matou a facada Ele matou a meia-irmã O caso reacendeu discussão sobre maioridade penal Psicóloga aponta a ausência da mãe como fator importante É, como é que tira essa tela aí? Ah, tá Tem mais coisa pra eu explorar aqui antes de ir pra cabana? Deixa eu ver Ah, e o outro sou eu, né? Ou não? Olha Por isso que ele tava vermelho Porque ele era do demoninho Será que o outro sou eu? Deixa eu ver se tem mais as outras fotos Não, não tem Era pra tá outra foto ali, né? Acho que é só ir pra cabana mesmo agora Mas deixa eu dar uma explorada, né? Custa nada, mano Já tamo aqui mesmo É, não Acho que não tem nada, não A árvore Cara, o que você tem com essa árvore? Não tem nada na árvore, mano O spam foda-se E no cemitério? Eu vou dar uma olhada no cemitério Emi, sem apertar o botão de desligar Ah, aqui foi o que a gente já leu Porque a gente voltou pro início É isso aí mesmo Vamos ver Olha, tem um sangue ali arrastado Ele enterrou Ele enterrou meu corpo ali naquela cova Ele botou a cova nova pra mim em específico Você nunca teve chance, Akin O sangue dessa garota está em suas mãos, mãe Sinto muito sua falta, papai Me perdi, cara Como é que eu saio dessa giromba? A polícia chegando Dá mais uma meia hora aí Que a polícia chega, né Porra, na moral, cara Confiar na proteção do estado KKK Cara, nem conheço o estado Nem sei quem que é o estado Chamei a polícia, cara Eu e o papai O pacto Não, você não vai Ei, senhor Você tem se tornado um grande amigo Eu sei que isso não é verdade, mas Importaria se eu te chamasse de pai? Calma, eu? Não, cara Tô de boa, velho Tô de boa, mano Tô de boa, mano Não tenha medo Não, não, não Fica tranquilo, mano Não Eu não tenho nada a ver com isso, não, velho Eu não sou pai de ninguém, não, chat Sim, você pode me chamar de Imortal Mantes, chat Papai Proteja a adaga É a única coisa que pode te machucar agora Ele virou imortal mesmo Ele fez um pacto com esse Mantes aí Com esse louva-a-deus Ele virou um louva-a-deus do demônio imortal E a polícia, pau no cu De quem ligou, né Que já tá morto no caso, né Então, enfim, né Foda-se Polícia tá, foda-se, né Não, tranquilo Vai no seu tempo, polícia Fica tranquilo Já tô morto mesmo, né Já fui esfaqueado É aí, né Ah, chegou a polícia Parado, polícia É inútil, oficial Jesus Cristo O que é todo esse sangue? O que foi que você fez? É minho É minho Faz que ele desligou o PC, chat Calma Meu meio-irmão Também é policial Ele sabe do que eu sou capaz Calado Pro chão agora Ou eu Ou você Ou eu atiro Isso doeu, seu idiota Olha pra todo esse sangue Que você perdeu Por que você não morre? Mate-o Após o incidente da casa Muitos outros aconteceram Aos poucos A polícia foi perdendo A credibilidade A população Da cidade Andava inquieta E furiosa Com as autoridades Porém As ações de Mantis Não pareciam aleatórias Suas vítimas Eram normalmente Mulheres Ou crianças Os corpos Eram encontrados Em algum lugar Aleatório Após alguns dias De desaparecimento As mortes Não eram rápidas Ele era cruel O policial novato Chamado Serguei Petrov Após muita insistência Conseguiu assumir o caso Petrov Petrov É o advogado É o irmão dele É o meu irmão dele Não Em uma manchete sensacionalista O serial killer Com máscara de louva a Deus Foi chamado de O assassino Imparável Final 2 de 2 Pô, foi da hora, cara Foi da hora, não foi? Eu me diverti Foi legalzinho Que bosta de nome É, eu achei que Eu achei que ia ser o Porra, o louva a Deus Imortal Não, é o assassino Imparável Sei lá, né Oh, comecei o jogo De novo sem querer, mano Foi da horinha Esse jogo é brasileiro Se eu não me engano Viu, mano É, então Pô, foi legalzinho De jogar Curtinho pra caralho, né Mas São dois finaizinhos, né Então Então Foi legal, mano Foi legal Me diverti Tchau 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 Tchau